Música Fala galera, aqui é o Obsinto Galera, eu vi que vocês curtiram muito Quando eu trouxe esse jogo, novo jogo aqui Esse Block Art, né, que se fosse Minecraft Pocket Edition, só que não é, galera, tá ligado É outro jogo, é uma alternativa Pra quem quer se divertir aí, tem multiplayer Tem single player, tem animais pra caramba E é bem divertido, mano, eu curti jogar Então vamos lá, espero que vocês Que eu conto sempre com o apoio de vocês, deixando aquele like Isso aí me incentiva a trazer mais episódios Então, bora deixar o like no começo do vídeo aí E me seguir lá no Twitter pra não perder nenhum Eu vou jogar em alguns servidores aqui, algumas coisas que eu não mostrei Pra vocês no primeiro vídeo, eu vou mostrar agora Tipo esse par de baixo aqui, ó, tem Friends, tá vendo Quem quiser me adicionar, meu ID Deixa eu voltar ali, é 43102 Tá vendo ali em cima, ali, ó Bicindo J, aqui, ó, tá vendo Esse aqui é meu perfil, ó, tá vendo Sou uma indígena, não sei porquê, depois eu troco isso daqui Eu também tô me acostumando ao jogo, tá ligado A versão desse jogo aqui é a versão 18 18.10, eu acho Eu tinha visto bem no início Quando eu voltar aqui, deixa eu ver Acho que é aqui Onde que aparece Aqui tem alguns bônus que você ganha também Eu já peguei o meu aqui já, ó, tá vendo Eu ganhei essas duas caixas aqui Aí no terceiro dia eu vou ganhar aqueles presentes ali Quarto dia isso daqui Ó, no último tem um saco ali Então todo dia que você jogar, você vai ganhando as coisas Esse Garden aqui É tipo, olha O bichinho tá aqui Harvest Confirmar Free Aí Aí tem um tempinho ali Esse aqui é o meu bichinho, né Como se fosse, né Eu preciso de 228 pra chocar isso aqui Esse é o barulhinho A galeria ali Deixa eu fechar isso aqui Vamos jogar multiplayer, então Eu não sei se eu vou fazer uma série O que vocês acham? Faça uma série Deixa eu jogar no multiplayer Porque aqui tem bastante mapa, ó Tipo esse aqui, ó Counter Strike Global ofensivo Vamos ver se vai dar pra conectar Cliente version Ah, sim É uma versão antiga Não é a versão recente Bomber Clash Ó, igual o Bomberman, mano Caralho, que top Bomberman eu joguei muito Eu já dei final no Bomberman Uma live aqui pra vocês já Faz muito tempo, mas Né, vamos jogando aqui Vamos se divertindo Cara, esse fogo Igualzinho do Bomberman Mano, do céu Nossa, pior que a minha, mano Deixa eu ver aqui Como que eu vou pra lá Deixa eu ver Ah, eu tenho que esperar, né Como que eu solto a bomba? Ó a musiquinha do Bomberman, galera Olha que top Eu tô preso aqui, ó Eu tenho que esperar acabar A fase dos caras Mas olha que topzão Lá da esquerda ali Vocês podem ver um foguinho, ó Tá vendo? Aparece o nome de quem Explodiu quem ali Caramba, que top Acho que depois que acabar Eu sou levantado, né Ali em cima aparece, ó Time azul, vermelho Vermelho, verde Roxo Amarelo e laranja Ó o cara colocando a bomba ali O legal disso daqui, galera É a música do Bomberman, tá ligado? Eles meio que misturam os negócios Ó o cara ali O cara tem uma cabeça de bloco Será que ele vai conseguir chegar em mim aqui Me matar? Acho que não, né Eu tô num bloco fechado aqui Ele vai tentar, ó Ih, que bizonho Ó, sabia que ele ia fazer isso Mas eu não tô dentro do jogo não, Bocó Tem duas pessoas vivas ainda E o cara morreu O cara meio que se matou ali Olha que loucão Ó os itens, ela tem mais um vivo ali ainda Os itens dele dropou tudo no chão Revive em 3 segundos Ah, entendi como coloca Tá Vamos ver aqui Ó, eu pra trás Pular daqui Eu não posso pular Eu tenho que ir pra cá então Pra cima Pra direita Não, pra cima Pra direita Nossa, eu me... Eu caí mais no buraco ainda Acho que a minha parte é a única que tá desse jeito Ó, vou colocar uma bomba aqui Ó Ah, essa parte aqui tá destruída, mano Nossa Ah Essa... Sendo que na setinha eu coloco a bomba, né Vamos tentar carregar outro mapa aqui, galera O Retorno Que ele dá pra jogar o Wolverman Só que no lugar onde eu tava ali Tava meio bugado, tá ligado Ah Vermelho versus verde Deixa eu ver aqui Outras fases Tem survival e tem mais minigames, tá ligado Deixa eu testar Vamos tentar de novo ver se eu saio outro canto Eu curti mais esse bagulho do Wolverman Agora o service tá full É sacanagem, né O service de baixo sempre tá full? Sempre Então lá em cima Dá um refresh aqui Vamos pegar esse verde, vermelho Vermelho, ver esse azul Vamos ver o que que é Nesse desse tipo de estilo em Wolverman Só tinha em plugin, galera De Minecraft De Minecraft Eu acho que não tinha um minigame assim Mas ele tem uma bomba de... Opa Opa Nossa, esse mapa aqui eu lembro, mano Cadê os caras? Vou flanquear Ah, opa, opa Ah, nome do meu time ali Vou flanquear aqui pela esquerda Ó, tem um caminho pra fazer aqui já Ali aparece 10 minutos, ó Cadê os caras? Ó, entrou um monte de gente Morre! Morreu, na verdade, né Nossa Senhora Tomou um headshot lindo Nossa, olha o tanto de munição que eu tenho Os caras vão sair dali, ó Ficar só acamperando aqui No cantinho aqui Suavão Ó, o cara do meu time vermelho Tá invadindo ali Vai, vai Acabou de respawnar Já tomou tiro até umas horas Você viu as asinhas aqui? Aparece, galera? Que da hora Ah, morri Sabia, o cara respawnou atrás de mim, mano Sacanagem Aparece uma azazinha, te ligado Quando o cara Morre Aí tem um tempo de respawn aqui, né Vamos lá Onde tá invadido de novo Eu vou reto Porque assim vai aparecer Opa, opa Sobe, meu filho Sobe Nossa, olha o tamanho do negócio aqui Pra subir Deixa eu ver aqui Ah, não, não, não Sobe, sobe Nossa, tomei um tiro, né Meu time é vermelho Tá da suave Tem que matar os bocó Que tá aqui, ó Vou botar na esquerda Ou tá na direita, mano Vou botar na minha frente Ah, mano Até pegar as manhas de virar a câmera aqui Pra meter tiro no cara É muito difícil, mano Mas vamos lá Consegui matar um já É que eu não jogo muito jogo de tiro no celular, tá ligado? E jogo de tiro no celular é automático Ó o cara ali, ó Morre, morre, morre Ah, batei Você pode ver que tem um delayzinho, né Ele morre, mas depois do tempo ele morre de novo Ô, você tá aí do meu time, pô Para de atirar em mim Cara, doido Dá pra subir aqui? Não, não dá pra fazer um parkour muito louco Ó, o cara morreu aqui, ó Ó, o cara respawnou lá, ó Daqui eu consigo atirar lá, será? Ó, deu uns tiros, hein Ô, louco Dei um headshot ali Um double kill ainda Meu time ganhou Nossa, matei quatro, galera Ah, join the game Join Não sei se vai pra outro mapa Não, é resetou mesmo Um, zero Caramba, mano Esse aqui eu curti Eu vou tentar jogar depois o Bomberman, né Porque tem umas partes que tá sem bloco lá Mas o Bomberman eu curto pra caramba Se tiver nesse jogo, então Nossa Senhora O cara ali em cima, ali, pô Nossa, o cara fez um parkour muito louco Ele deu a volta e matou o cara ainda Cadê o cara? Vou esperar aqui no cantinho Aqui, ó Na butuca Porque o cara não consegue ver aqui, não É só meter tiro Ó, o cara fez double kill Você viu a altura do barulho que faz Quando o cara Vai matar o cara, não Kill, fez kill Matei o Brutus Triple kill Mas onde o cara saiu que eu não vi? Multi kill Caramba, o cara tá de sniper ali Eu não tô vendo Loco, dei tiro pra caramba Não morreu, não? Aqui eu respaldo os caras, tá ligado? O cara tá dando coronhada, mano Que da hora Deixa eu voltar aqui Volta aqui Se esconde Ó, esse cara é meu time, pô Queria meter tiro no cara do meu time Ah, agora ela vai virar aqui a esquina E vai vir direto em mim Você acaba de fazer um multi kill Muito lindamente aqui Vamos ver se eu consigo aqui, ó Tem algum lugar pra dar cover aqui E aí, cara? E aí, Giovanni? Giovanni, você tá na minha frente, cara Ah, o Giovanni ficou me atrapalhando aqui Ficou na minha frente Olha a minha cara E deu errado mesmo Mas, galera Acho que eu queria mostrar pra vocês Se vocês curtiram Não esquece Clique no like Eu vou tentar trazer mais episódios Essa sériezinha aqui pra vocês Esse jogo É uma alternativa pra galera Que não consegue, né? Não conseguiu ainda o Minecraft original O Minecraft Pockets original Eu que tô curtindo esse jogo Eu acho ele bem legal O sistema de tiro deles aqui Desses minigames Ele tá nas primeiras versões Ele não lançou oficialmente Então Não esquece Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera